O VLT Carioca completou cinco anos com a aprovação da maioria dos passageiros. Turistas e moradores do Rio destacam a segurança e a limpeza dos trens que circulam pelas principais áreas do centro da cidade. Foram 700 mil viagens e 4 milhões de quilômetros rodados pelos 32 trens do VLT nestes cinco anos de existência. Planejado para melhorar o trânsito no centro do Rio, ele já está integrado à rodoviária, ao metrô, ao aeroporto Santos Dumont e aos trens da central do Brasil. Atualmente o VLT tem três linhas que cortam 15 quilômetros do centro do Rio. Até março do ano passado, os trens carregavam cerca de 110 mil pessoas por dia. Mas a pandemia fez esse número cair pela metade. Este engenheiro usa o VLT desde a inauguração e até agora só faz elogios. É uma condução espetacular, limpa, rápida. Te leva aos principais pontos da cidade. Coisa da modernidade mesmo. Nós já devíamos ter isso há mais tempo já. Para mim foi uma mão na roda. Eu pego até a Praia Formosa e dali eu pego um ônibus para ir para a minha residência. Isso diminuiu o meu percurso assim 40 minutos no dia. Todo dia voltando para casa. Para o vereador Felipe Michel, o transporte público no Rio tem que ser revisto. E o VLT deveria transportar mais pessoas. Foi programado ali para transportar 220 mil pessoas. Antes da pandemia transportava 110 mil pessoas. Mas como nós temos um problema muito grande no transporte da nossa cidade, e o VLT hoje, infelizmente, deixou de ser importante da forma que foi projetado. A tarifa é a mais barata do transporte público no Rio. R$ 3,80 desde que o sistema foi inaugurado em 2016. O VLT introduziu no transporte público carioca uma nova modalidade de cobrança. O usuário precisa apenas validar o cartão quando entra no vagão. Isso provocou muita discussão durante o período de implantação do sistema. Falava-se que o índice de calote seria muito grande. Mas o tempo provou que a taxa de evasão, o calote, varia entre 10% e 15%, média que corresponde aos padrões europeus, de acordo com a assessoria do VLT. Em geral, realmente, eu não tenho do que reclamar, não. Ele é muito bom, facilita muito para onde eu trabalho, ele me facilita bastante. Passando pelo Teatro Municipal, Biblioteca Nacional e Museu Nacional de Belas Artes, o VLT criou uma rota turística que começa na Cinelândia, passa nos arredores da centenária confeitaria Colombo e aproximou a região do porto de cariocas e turistas. O Museu do Amanhã na Praça Mauá, o Aqua Rio e a roda gigante Rio Star estão no trajeto da linha que segue para a rodoviária Novo Rio. O turismo ganhou com a melhora na mobilidade. A mobilidade no centro do Rio, por conta do VLT, melhorou bastante. Podemos deslocar da região portuária ao centro financeiro da cidade, até mesmo ao aeroporto de São Chumon, sem se preocupar com o intenso fluxo de veículos da região. Além de sua conexão com outros modais, como, por exemplo, metrô, trem, barcas, sem falar que o VLT é seis vezes mais seguro do que qualquer outro veículo individual. Além da importância para o turismo e de ter se tornado o cartão postal da cidade, terá um papel fundamental no processo de revitalização do centro, cumprindo também o seu papel de indutor de desenvolvimento na região.